Olá, minha gente, Quintais de Minas, com mais uma saga entre eu, Marcos, e agora Rodrigo Almeida, o nosso... O destruidor. É, não, ele é uma doçura de pessoa, né? Não, mas ele é legal, quando a gente conheceu ele. Rodrigo sempre participou de todos os momentos importantes da nossa história, né? Mas ele tem esse jeito dele, nós contávamos na semana passada, né? Uma parte. E um jeito comilão, um jeito brincalhão, um jeito... Parece, você sabe aqueles meninos levados, que sempre você espera... Aquela pessoa que ontem na escola, não sei se você lembra, Marcos, que tudo de errado que acontece, tem uma pessoa que parece que foi o que fez. É o Joãozinho. Foi errado, disse, olha, foi fulano de tal, pode ter até no tecido, né? Mas acaba a gente deixando... Mas é porque recebe essa... Porque, assim, geralmente as coisas que acontecem com ele, geralmente tem muita gente em volta. É alguma coisa que é, assim, importante para nós, né? Igual a gente contou do teatro, dos slides que voaram para tudo quanto é lado, o que é que ele é homem. Eu acho que ele teve um infarto aquele dia. Olha, e Rodrigo teve um problema sério com o Marcos uma vez, na verdade, o Marcos com o Rodrigo. Norte, né? Durante anos, né? Foram anos. Mas era de você para ele, é um processo obsessivo, que o Marcos não podia ver o Rodrigo de jeito nenhum. Eu queria matar ele. São cinco anos, assim, na nossa história. Foi mais de cinco anos. E no meio ficava eu, né? Que eu sou super amigo do Rodrigo, super amigo do Marcão. E o Marcos queria avançar no Rodrigo e aí eu estava no meio para defender. Você lembra uma vez que eu joguei uma prateleira de livro em cima dele? Lembro. Tadinho. E aí, depois ele só resolveu numa reunião de apometria. E aí, quando tirou aquele implante fatal de você, aí imediatamente, foi imediato, os dois já estavam juntos, amigos e tudo mais. Mas nesse período ainda, o Rodrigo dava muito azar, coitado, porque ele queria fazer as coisas e sempre dava azar com as coisas do Marcos. Sempre eram as minhas coisas. Mas antes disso, contar a estrutura comilona do Rodrigo, né? Eu, uma vez, estava preparando um almoço e a gente tinha pouca grana, então nós compramos um frango, mas um frango pequenininho, né? Então, era um frango pequeno para eu, Marcos e Rodrigo. Ele iria almoçar num domingo lá em casa. E aí, como eu sei que o Rodrigo era... Sempre foi muito... Comilão e beberrão. Comilão e beberrão, igual Jesus, né? Aí eu falei assim, deixa eu esconder. Eu vou fritando o frango, depois de frito eu cozinhava. Então, eu coloquei em cima do armário. Era um armadinho bem pequeno até, pus em cima. Eu fritava, pecava no prato e colocava em cima. Para que terminasse tudo, eu vinha e fazia o molho. E aí, o Rodrigo chegou em casa antes da hora. E a primeira coisa que o Rodrigo enxerga é o quê? É o prato com frango em cima do armário. Um minuto, assim, gente, que eu virei para trocar as panelas, o Rodrigo pegou uma coxa do frango e pôde inteiro na boca. Eu olho, está aquela ainda... O ossinho saindo da boca dele. Aquela cartilagem. E aí, ele mastigando devagar, fazendo assim. Falei assim, Rodrigo, eu só estou experimentando. Mas ninguém experimenta a coxa do frango. Eu só tenho esse frango para nós três. Mas é só uma coxa pequenininha, claro, é quase um pintinho, um franguinho. Nós não temos dinheiro ali. Eu virei, ele pegou a outra coxa do frango. Aí, estava gostosa demais, não dei conta, hein? Eu falo assim, pô, então agora você vai ter que comer o quê? O pescoço e a cabeça no frango. Se bobear. E o pé. E Marcos chega, cadê o frango? Eu falo assim, olha, o Rodrigo praticamente comeu a metade do frango. O Marcos olhou para o Rodrigo assim, com aquela cara de vai fuminar, Rodrigo, te mato. Tchau, miserável. Aí também eu fiz uma questão, agora na hora do almoço mesmo, a maior parte, a parte mais gorda, foi embora, você vai ficar sem comer nada. Você vai comer só as verduras, o arroz, e seja lá o que tiver junto, né? Legumes e tudo. E nessa época, então, o Marcos ganhou de presente um sofá. A gente morava na mesma casa. Eu comprei. Você comprou? Comprei, que é sofá preto. Ah, preto, né? Corino, né? De curvinho, corino, sei lá o que era aquilo. E o sapato, olha, o sofá lindo demais. Ainda no plástico. No plástico. Ele chegou tipo numa sexta-feira e o Marcos falou assim, ah, não, vamos deixar tudo aqui, que a gente estava pensando em mudar, que se a gente mudar, a gente vai para um lugar maior. Eram três cômodos só, uma cozinha, uma sala e um quarto, né? E o quarto e banheiro. E aí o sofá serviria para dormir também, porque facilitaria para a gente, que só tinha uma cama pequena, né? E outra pessoa dormia no chão. O Rodrigues resolve chegar lá em casa e o Marcos estava tomando banho, ele estava tomando banho. Aí o Rodrigues vai e vai assim, ai, que lindo o sofá, o sofá novo. Eu vou dizer, Rodrigo, senta com tranquilidade, senta devagar e tira essa maldita mochila das suas costas. Esse contêiner. Você sabe que o Marcos não está nada bem com você e eu não estou a fim de entrar na frente de vocês dois. Aí o Rodrigues vai e põe a bolsa com cuidado de lado. Realmente ele foi cuidadoso com a bolsa, com a mochila. Só que ele senta em cima do sofá. Ele não senta. Ele caiu no sofá. Aí mexe de um lado e mexe de outro e a pouco o Rodrigues vai e fica quieto. Com aquela cara. Com aquela cara e sempre rindo assim, ó. Quando ele está com essa cara, você pode saber, alguma desgraça aconteceu. Aí eu falei assim, Rodrigo, vem aqui me ajudar na cozinha enquanto o Marcos toma banho. Ele faz assim. Eu falei assim, Rodrigo, venha, por favor, me ajudar. Aqui que eu estou precisando de ajuda. E eu olhava para mim. Se aconteceu alguma coisa, Rodrigo? Ele ficou grudado no sofá, né, Rodrigo? É. Imagina aquelas calças jeans antigas que tinha aquele ilhose. É, ilhose assim, os botões da... Do bolso da calça. De alguma maneira, ele mexeu tão de maneira extravagante que o ilhose rasgou um pedacinho do couro do sofá, que não tinha sido usado. Ah, estava no plástico. No plástico, conseguiu rasgar. Aí o Rodrigo falou assim, aconteceu uma desgraça, sabe o que que é? Eu estou grudado no sofá. Como grudado, fez um barulho de rasgado, assim, levanta devagar. E quem diz que o Rodrigo sabe fazer alguma coisa devagar, né? Não sabe. O Rodrigo levanta de uma vez e sai rasgando o resto do sofá. Mais de um palmo, assim, de couro do sofá. Novinho. E aí ele... Aí o Marcos vai me matar. Eu falei assim, sai daqui de casa agora e vai embora. Porque se o Marcos ver isso no sofá, chegou sexta-feira, Rodrigo. Olha o que que você fez com o sofá. Rodrigo sai. Aí eu estou indo, estou indo aí, esqueceu a bolsa dele. Quando eu esquecer a bolsa, ele volta. Eu já estava lá. Estava na sala. Que desgraça o que aconteceu com o meu sofá. Assim, foi o Rodrigo. Eu sabia. Sai o Marcos correndo amarrado em toalha. Saindo na rua, jogando pedra, jogando bolsa. Pegou, tinha um morro. Rodrigo foi subir no morro, tadinho. E o Marcos jogando as coisas no Rodrigo, a bolsa. Jogando tudo que achava na rua. E o Marcos amarrado na toalha. Eu te pego de amagar a bolsa. Aí o Rodrigo, me salva, Rocos, me salva. Eu não entro desse jeito. Não tinha como. Mas é muito, é muito, gente. O sofá no plástico. Rasga o plástico e rasga o sofá. Ele morria de medo de Marcos. Aí não passa, gente. Não passou seis meses depois. Você vai contar. O Marcos da calça. Aí o Marcos foi, tinha uma calça. Não, tinha dois episódios de calça. O Marcos foi na C&A e comprou duas. Não, na mescla. Na mescla. Não existia ainda. Não existia ainda. Uma calça branca, muito bonita. Ela era meio... De preguinha. De pregas. Parecia que ela era um pouco mais larga, assim, afunilando. Para a época, era um modelo bonito, né? E o Marcos compra essa calça. Aí um dia o Rodrigo chega lá em casa. Aí vamos fazer um culto. Vamos, vamos orar. E ele falou, daqui eu vou trabalhar. Rodrigo é enfermeiro. Então, ele ia pegar um plantão à noite, às 23 horas. Aí, para as 8 horas, ele falou assim, aí você não tem uma calça branca para me emprestar, não? Porque a minha, eu já procurei, procurei a minha. Eu não sei se minha mãe lavou, escondeu alguma coisa. Mas isso ele falou, na hora de sair. Eu falei assim, Rodrigo, eu não tenho roupa branca nenhuma, não. Aí, procura aí, quem sabe você tem, aí eu visto só hoje, só e amanhã cedo trago para você. Devolvo. Aí eu falei assim, não, Rodrigo, eu tenho certeza que eu não tenho calça branca. Nunca gostei de usar roupa branca, então não tenho mesmo. Aí o Rodrigo foi abrir o guarda-roupa. Achei uma calça branca. Ah, devia de quem era. É do Marcos, Rodrigo. Não faça isso. Aí você duvida que eu vou tomar conta? Você tem desconfiança de mim? Acha que eu vou roubar? Eu falei assim, não, Marcos. Ô, Rodrigo. É que você já destruiu o sofá do Marcos, você já comeu o frango nosso. Agora, se acontece alguma coisa com essa calça, o que é que eu faço? Aí o Rodrigo, não, eu vou levar emprestado, porque eu não tenho jeito de pegar o plantão sem calça e tudo. E aí, ele falou assim, olha, você leva assim, a responsabilidade é sua. O Marcos nem precisa saber. Amanhã eu trago de volta, você dá um jeito de ir lá. Não, ele não ia trazer limpa, você dá um jeito de ir lá, vai e colocar aí. Tá ótimo. E o Marcos compra roupa geralmente pra usar, ele compra em janeiro pra usar no Natal. Meu aniversário, Natal. Ele guarda tudo. O Rodrigo foi pro hospital Biocor, aqui em Belo Horizonte. Quando eu dou umas três da manhã, o telefone toca e eu atendo o Rodrigo chorando. Eu falei assim, o que é que houve, Rodrigo? Você matou alguém aí no hospital? Não, é pior do que isso. O que é que é? A calça do Marcos. Ele falou assim, o que é que você fez, criatura? Eu deixei cair mercúrio cromo na calça. Aí eu resolvi passar... Tirei a calça, vesti a outra minha. Fui passar uma água pra ver se ela... O mercúrio espalhou na calça toda. Ela tá cor de rosa, choque. Que o mercúrio... Toda marchada. O mercúrio espalhou toda. Então tem uma parte que ela é branca, outra é rosa, outra é vermelha. Eu falei assim, Rodrigo, foge de Belo Horizonte. Foge do planeta Terra. Porque você vai morrer agora. Viu, meu filho? Você vai morrer, eu não vou falar nada. Não. Aí você tem que me ajudar. Falei, como que eu te ajudo? E ele queria comprar outra, só que eu comprei a calça na liquidação. Ou seja, não tinha mais. Não tinha mais. Acabou. Aí você imagina a situação. Eu falei assim, não quero nem saber. Até que o Rodrigo escondeu a roupa e foi... O Marcos, com o tempo, foi procurando. Cadê a minha calça? Cadê a minha calça? Aí eu olhando assim. Que calça? Calça branca? Você não tem calça branca? Nunca teve. Aí eu comprei e te mostrei. Não, Marcos. Você tá ganhando. Aí o Marcos, me conta se foi aquele infeliz que teve aqui e roubou a minha calça. Não, e pra contar, Marcos, a situação... Nossa, gente. O Rodrigo ficou alguns meses sem ir em casa. E quando ele me via na sociedade... É, ele fugia lá na sociedade espírita. Mas isso não é só isso que aconteceu. O Marcos, então, porque não tinha calça branca, foi na CIA comprar uma outra calça que a liquidação da Mesbra tinha acabado. E comprou uma calça cor de vinho. Você lembra aquela? Levo, levo, levo. A esta aqui é pro meu aniversário. Não vou usar. Linda a calça. A branca eu não tinha gostado não, mas essa vinho... Eu vou falar que tomara que ele não goste pra eu usar. O Rodrigo, uns meses depois, resolveu ir lá em casa. É, porque ele esperava o fogo... Abaixar. A brasa continuava, era só soprar. E ele fazia questão de soprar toda vez, porque toda vez ele ia abacalar... E o Marcos, na época, era mais magro e o Rodrigo já estava na fase de engorda. O engorda. O engorda. Então, tinha uma dimensão astronômica na época, né? O Rodrigo, de novo, eu fui tomar banho. E quando eu volto, o Rodrigo está assim... Nossa, que calça linda. É a sua? Você não... Do Marcão. Mas, Rodrigo, você teve coragem de mexer de novo na roupa do Marcos? Eu lembrei agora disso, é verdade. De novo na roupa do Marcos? Pelo amor de Deus, o que você fez com a calça branca, Rodrigo? Você fez com o sofá? Ah, mas eu mudei. Ele tem um negócio de falar assim... É, eu mudei. Desde segunda-feira que eu sou um homem diferente. Você pode acreditar em mim que eu mudei o meu estilo de vida. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. E é tudo muito recente. Por exemplo, se hoje é quarta, ele fala assim... Desde segunda-feira que eu mudei de vida. Desde terça-feira. Ou então, foi a final de semana e ele fala... A partir de segunda eu sou renovada. Aí eu peguei e falei assim... Bom, não tem argumento para o Rodrigo, né? Deixa eu entrar para o banheiro e ficar quieto e trocar de roupa. Aí eu fui trocar de roupa, peguei uma calça minha, levei para o banheiro. E eu fui trocar de roupa, porque a casa era muito pequena. Eram três cômodos só. Aí eu só ouvi um barulho lá dentro. E aí um barulho estranho, daí a pouco o Rodrigo chorando. Eu pensei... Meu Deus, o que aconteceu dessa vez? O que aconteceu? Ele... Rasguei a calça do Marcos. Falei assim... Como, Rodrigo? Aí eu tentei vestir só para experimentar. Mas, Rodrigo, não cabe em você. É o seu tamanho, o tamanho do Marcos. Ah, mas eu achei que cabia. A hora que eu fui levantar, aí agachei um pouco. Ela rasgou de cima e embaixo a calça. Falei assim... Pronto. Agora sou eu que vou sair de casa, porque eu não sei... Gente, não tenho o que fazer com uma criatura dessa, né? E nessa época, os dois eram, assim, inimigos mortais, né? Mortais mesmo. Mais o Marcos, né? E aí isso culminou, então. A gente tinha uma livraria em Belo Horizonte. Nossa, querido. E aí o Rodrigo foi, sem falar nada, sem substituir, porque ele nunca dá outra calça, outra coisa estragada, que ele não dá uma outra nova. Foi me visitar e me ligou assim, Rodrigo tá na livraria? Eu falei assim, não, claro que não. O Marcão tá na livraria? Não. Tá não. Ah, então eu vou aí te ver. Ah, pra quê? Ele foi e o Marcão surgiu antes da hora. Marcão foi derrubando a prateleira, assim. Isso aqui é por minha calça, isso aqui é pelo frango, isso aqui é pelo sofá. Tadinho. E o Rodrigo saiu correndo pra rua, eu falei assim, olha, eu não fico no meio dos dois. Tchau, tá indo embora, saí. E aí eu virei uma prateleira, mas você sabe que agora, recentemente, no meu aniversário, ele me deu uma camisa, né? Ah, foi? Deu, me deu uma camisa da Coca-Cola. Aí ele pegou, chegou pra mim assim, falou assim, eu comprei um presente pra você. Aí eu peguei e falei assim, depois de tudo que você fez, você vai me dar um presente? Eu quero muito mais do que isso, eu quero tudo que você estragou, meu. Aí ele me deu a camisa da Coca-Cola, bonita e tudo assim, que até um amigo dele que é um designer, que faz, sabe, camisa legal. Aí eu peguei, tá bom, obrigado. Aí ele falou, mas você não vai me dar um abraço? Eu falei assim, eu sei que tem que me dar, o aniversário é meu. Tadinho, ele é legal. É, o Rodrigo é uma doçura, mas é um desastre, gente. Nossa, é que eu não conto as histórias dele fora de corpo, porque aí, isso é igual a gente falou, quando ele vai dançar, que ele adora dançar, ele sai derrubando as pessoas uma vez. Fala aí você, que quase jogou a Fernanda no chão nessa festa que a gente fez. É, do outro lado da vida tem um espírito que se apresenta como Exu, o Dominguinhos. E o Dominguinhos, do outro lado, ele é muito engraçado. Quando o Rodrigo desdobra, o Dominguinhos só dá um grito assim, Rodrigo, fora do corpo! Aí o Kieff olha pra ele e fala assim, respeite o Rodrigo. Aí o Dominguinhos, não tô falando nada, só tô avisando. Só tô me precavendo. Mas é isso, gente, esse é mais um episódio nosso, da saga com o Rodrigo Otávio. O destruidor. Um grande beijo. Tchau, moçada. Tchau, moçada.